Eu chamei a dovinha pra dançar um corrozão E pra beber o uísque, cachaça com limão Nas pegadinhas do filholito, bem na vaguejada Não vi, olhou o caminho, vou chamar a negra Eu chamei a dovinha pra dançar um corrozão Pra beber o uísque, cachaça com limão Nas pegadinhas do filholito, bem na vaguejada Não vi, olhou o caminho, vou chamar a negra Nas pegadinhas do filholito, só presta com lotação Nas alvinhas dançando na frente do paredão Uma banda faltando e o outro, tô dizendo assim Eu disse, ei, tavaqueiro, ei tavaqueiro Eu chamei a dovinha pra curtir o viseiro Ei, tavaqueiro, ei tavaqueiro Olha que eu chamei a dovinha pra curtir o viseiro Ey, tavaqueiro, ei tavaqueiro Olha que eu chamei a dovinha pra curtir o viseiro Ei, tavaqueiro, ei tavaqueiro Eu chamei a dovinha pra curtir o viseiro Eu chamei as novinhas pra dançar o borrozão E pra beber o uísque e caixar só com limão As pegas de novinhas olhem também na maquinada Eu não vi, olhou pra mim, vou chamar negado Eu chamei as novinhas pra dançar o borrozão Pra beber o uísque e caixar só com limão As pegas de novinhas olhem também na maquinada Eu não vi, olhou pra mim, vou chamar negado As pegas de novinhas só prestar com lotação A novinha dançando na frente do paredão Com a banda copando e o óbvio por dizer assim Eu disse eita vaqueiro, eita vaqueiro Eu chamei as novinhas pra curtir o viseiro Eita vaqueiro, eita vaqueiro Olha que eu chamei as novinhas pra curtir o viseiro Eu disse eita vaqueiro, eita vaqueiro Eu chamei as novinhas pra curtir o viseiro Eita vaqueiro, eita vaqueiro Eu chamei as novinhas pra curtir o viseiro Eita vaqueiro